O presidente da Câmara disse hoje em um evento que não faz sentido manter gasto obrigatório com educação na pandemia. Para Arthur Lira, os recursos deveriam ser redirecionados para outras atividades. A declaração de Arthur Lira foi dada no evento da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Questionado sobre o corte de recursos para a agropecuária, o presidente da Câmara criticou a manutenção de gastos obrigatórios no orçamento durante a pandemia. Nunca faltarão recursos para a saúde e educação. Mas num momento como esse, por exemplo, de pandemia, que as escolas estão fechadas, que não há gastos com educação, o prefeito, o governador, o governo federal tem que gastar o mínimo constitucional, inventar despesas para cumprir esse mínimo é um absurdo. Quando faltam dinheiro para alimentos, quando faltam dinheiro para remédios, quando faltam dinheiro para leitos. Discurso que destoa da realidade. A Sofia acaba de ingressar no ensino médio público. Tem estudado em casa, mas a mãe está apreensiva. Porque a Sofia sempre foi uma aluna bem dedicada. Eu vejo ela bem desmotivada. E principalmente nessa fase do ensino médio, que as matérias são mais complexas. O coronavírus ainda não se foi, mas deixou marcas profundas e duradouras na educação do Brasil. Nas contas do Datafolha, 4 milhões de alunos abandonaram os estudos no ano passado. Nas famílias de classe A, onde o acesso ao ensino à distância e privado está mais à mão, a evasão escolar não chegou a 7%. Já nas classes D e E, mais vulneráveis e concentradas na educação pública, a taxa sobe para dois dígitos. Dois a cada três estudantes brasileiros podem não aprender a ler adequadamente um texto simples aos 10 anos, segundo o Banco Mundial. Um cenário que dificilmente vai se alterar. A educação foi a área que sofreu o maior bloqueio de verbas no orçamento deste ano. Quase 3 bilhões de reais. Imaginar que nós possamos prejudicar crianças e jovens mais do que a própria pandemia e a má gestão da pandemia já prejudicou, é prejudicar a possibilidade de criar um desenvolvimento econômico mais inclusivo para a nação. A educação pública é uma das políticas mais eficazes para o combate às desigualdades sociais no Brasil. A conclusão é de um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, da USP. A pesquisa mostrou que os gastos com educação reduzem em quase 10% o índice que mede a diferença de renda. Os impactos são mais significativos no ensino fundamental e nas famílias de baixa renda. Por isso que fica tão claro a urgência de se constituir um sistema nacional de educação. A saúde tem o SUS e foi o que salvou, apesar de toda a crise.